Então agora nós vamos fazer um videotape, uma experiência na pista de Autorama, primeira filmagem da pista Interlagos, atenção, vamos lá? Então eu vou ser o cameraman e vocês vão correr, Jaquinho vamos lá? Não, eu sou o cameraman. Então eu vou parar, sim! E se tem o maravão? Sexta o maravão foi. Sexta o maravão foi. Cetana? Tese que se tornar o maravão? Vamos lá. 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 Vamos lá.